Boa noite a todos. Boa noite, presidente Marcelo Teixeira. Também fico feliz, Bruno, como você disse, de um jovem estar presidindo a sessão da Câmara, ou mesmo que interinamente. Comprar todos os colegas, na pessoa do colega Tõezinho. A cada um de vocês presentes na pessoa, Zé Lito, Gabriela, João Vitor, que Deus abençoe fortemente cada um de vocês. Eu e toda a minha família leva profundamente o carinho que sempre teve pela alegria de raimar enquanto estivemos juntos. Que Deus abençoe muito vocês e fortaleça sempre cada um de vocês e suas famílias, viu, Zé Lito? Professora Lucélia, eu, quando eu assumi o mandato de vereador em janeiro de 2021, eu sempre tratei esse microfone como uma das coisas mais importantes que o vereador tem. Na verdade, a coisa mais importante que o vereador tem. Você foi muito feliz. E é uma das coisas que eu falo, não em tribuna, mas eu falo fora daqui. Aqui as pessoas têm filhos, têm pais, têm maridos. Se você disser uma coisa aqui que difame alguém, seu filho vai te perguntar em casa. Os colegas dele dentro da escola vão perguntar por que a sua mãe fez isso, por que o seu pai fez isso, por que seu irmão fez isso. Então, vereadores, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala aqui nessa tribuna. As mentiras, elas devem ser interpostas no mesmo momento. Engraçado, professora Lucélia, eu fui vice-presidente dessa casa em 2021 e 2022. Eu só assumi aquela cadeira ali, cadeira essa que o vice-presidente, agora o presidente Marcelo Teixeira, já assumiu, acho que duas ou três vezes, em seis meses de mandato. Em dois anos, eu assumi uma vez. Coincidentemente, a pessoa que a senhora citou não está presente hoje. Coincidências? Talvez. Não sei. Uma mulher também me procurou essa semana que foi agredida pela mesma pessoa que a senhora citou verbalmente, mandando-a calar a boca em seu ambiente de trabalho. Independente se ela seja servidora pública ou não, em primeiro lugar, ela é uma mulher. Em segundo lugar, ninguém manda ninguém calar a boca. Então, o respeito tem que ser dado, principalmente a nós que ocupamos cargos públicos, cargos eletivos, que devemos satisfação a toda a comunidade de Teixeira de Freitas. Não é porque esse clano não votou em mim que eu não tenho que respeitar ele. Muito pelo contrário. Eu tenho que respeitar tudo e a todos, independente da forma que me tratem. Essa mesma pessoa já criou mentiras sobre mim. E o vereador Clemerson está aqui, de prova. Me desculpe citar o seu nome, vereador. Mas as coisas acontecem e a gente leva a bola para frente. São casuísmos. Quando um vereador, quando a gente esteve aqui, o vereador disse mentiras sobre os valores que seriam aportados pelo município nos salários dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, eu prontamente, vendo uma mentira sendo falada nesse microfone, eu falei ali e pedi a palavra. Mentira, senhor presidente. Os valores que o prefeito, doutor Marcelo Belitarra, está falando são outros. Porque esse microfone tem poder. A gente tem que parar a mentira na hora. Esse mesmo vereador pegou o microfone e disse, tem registrado. independente se o vereador fale mentira ou não, ele está na prerrogativa dele. Ok, é realmente a prerrogativa do vereador falar o que ele quiser. Mas enquanto eu estiver nessa Câmara e ver uma mentira sendo contada nesse microfone, eu vou de encontro a qualquer vereador que seja, colega ou não. falar sobre a saúde. O prefeito doutor Marcelo Belitarra tem implementado nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades básicas, os gerentes de saúde, dando cada vez mais abertura que os enfermeiros possam fazer o seu trabalho realmente de enfermagem e não de administração de postos de saúde. E tem dado certo onde ele tem passado, vereador Marcelo Teixeira. Já conversei e já fui em postos em que já existem os gerentes de saúde e a população já está sendo muito melhor atendida, cada vez mais sabendo o que entra e o que sai daquele posto de saúde. Eu recebi aqui hoje, através de uma das gerentes dos postos de saúde, o que tem, vereador Bruno, como você disse, tem 100 medicamentos, faltam três. Os três que faltam já estão em processo de licitação para que não deixe mais de ter no nosso município. Estamos tentando a todo momento e eu falo em conjunto e agradeço o prefeito Marcelo Belitardo por ter me dado a confiança de hoje estar como vice-líder do governo seu aqui na Câmara de Vereadores. Isso não significa que me curvarei ao prefeito, muito pelo contrário. Apontem a mão, apontem o dedo, é muito fácil. É fácil falar que as ruas estão sem lâmpadas. É fácil falar que as ruas estão cheias de buraco. É fácil falar que está faltando medicamento. Agora vamos juntos, bairro por bairro, como eu já fui, verificar onde estão faltando as lâmpadas e levar ao chefe de alunação pública, vereador Jóres, para que essas lâmpadas sejam trocadas. Matheus? Por favor, vereador. Matheus, inclusive, o patrulhamento da cidade, a gente sabe que o patrulhamento da cidade está muito ruim e o prefeito agilizou as máquinas e hoje já tem cinco máquinas disponíveis na cidade. Então, quando eu fui eleito vereador, é mais fácil? Só para acrescentar a sua fala quando você fala de obras, nós temos visto que a mudança na infraestrutura da cidade atraiu três atacadões no nosso município. Então, quando o vereador sobe a essa tribuna e fala que uma empresa não gera empregos, ele está mentindo descaradamente perante o povo. Porque, além de gerar e atrair empresas, a gente está gerando emprego, sim, para os nossos munícipes ter gerência através dessas empresas. Então, apontar é muito fácil. E eu decidi ajudar a gestão levando os problemas a ela para que esses problemas sejam solucionados. Esse microfone não resolve o problema, não. E a você que estiver em casa assistindo, a você dos grupos de WhatsApp que tiver algum problema sendo enfrentado, pode me procurar. Não precisa procurar a oposição para que ela chegue aqui no seu microfone e só fale. Mas procure a nós que estamos aqui para resolver o seu problema juntamente com o nosso prefeito Marcelo Bellitardo. E, para encerrar, eu queria falar também sobre o IBGE. Ao contrário do que se fala, foi muito positivo o crescimento Teixeira de Freitas. Mais de 4% virador Ronaldo Cordeiro. Teixeira de Freitas cresceu. E, quando se fala de empresa, eu posso citar, eu tenho uma família voltada ao ramo de churrascaria na nossa cidade e eu, esse mês, entreguei agora, aumentamos mais 14 meses dentro do meu próprio restaurante. Teixeira está diminuindo? Acredito que não. Cada vez mais... Para concluir, então, 30 segundos, se o colegiado assim entender. Se alguém discordar, se manifeste, por favor. Uma cidade desenvolvida não necessariamente é uma cidade populosa, mas é uma cidade próspera. E é isso que, nesses dois anos e meio, eu, enquanto vereador, e o prefeito Marcelo Bellitardo, enquanto prefeito, estamos tentando ao máximo fazer. E o primeiro passo, sabe por quê? Porque Teixeira conhece cada um dos políticos que estão aí. Deixou de ser um colégio, deixou de ser um curral eleitoral e passou a escolher os melhores candidatos para governar a nossa cidade.